Na Bíblia está escrito no livro de Provérbios 3, nos diz Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz Não te desamparem a benignidade e a fidelidade Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda E se encherão os teus celeios abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares Filho meu, não rejeites a correção, a correção do Senhor Nem te enojes da sua repreensão Porque o Senhor repreende aquele a quem ama Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor O Senhor nos ensina Por que o Senhor nos ensina e pede que nós obedeçamos? Porque a sua palavra é poder, a sua palavra nos cura, a sua palavra nos liberta A sua palavra cada dia a dia nos faz ser vida verdadeira, vida abundante E a palavra de Deus é comparada a remédio que cura a enfermidade E a palavra de Deus não só cura uma enfermidade física Mas ela cura corpo, alma e espírito Como diz o verso, versos 8 Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos Honra o Senhor com a tua vida Para que seja sarado, para que seja curado E seja uma pessoa feliz Através da palavra de Deus Honrando, guarda no teu coração Essas palavras que vêm de Deus Para o teu coração Amém? Amém 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 Amém